A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro informou neste sábado que já enviou toda a documentação médica para o ministro Alexandre de Moraes do STF para esclarecer o real estado de saúde do ex-deputado Roberto Jefferson. A solicitação foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes depois que Roberto Jefferson pediu transferência de Bangu 8, onde está preso, para um hospital particular. A assessoria de Jefferson alega que ele precisa de tratamento por conta da gravidade de seu estado de saúde. Segundo a assessoria, o ex-deputado não consegue comer nem se hidratar e já emagreceu 15 quilos. O Globo publicou neste sábado que Roberto Jefferson teria um possível traumatismo craniano após sofrer uma queda em sua cela e precisaria de exames para afastar o problema. Jefferson está preso desde outubro do ano passado, quando o atirou cerca de 50 vezes e arremessou três granadas contra quatro policiais federais que foram a cumprir um mandado de prisão expedido por Moraes. 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 Moraes.